Bom dia, hoje é 11 de novembro, estamos aqui no 2º Batalhão Ferroviário, 10h17 da manhã, estamos mais firmes que nunca, passei mais uma noite aqui, não sairei daqui, porque é um direito nosso de manifestação, inclusive as Forças Armadas colocaram lá no site deles, corre lá para vocês verem, anota lá, onde diz que nós somos amparados pela Constituição e que nós podemos sim estarmos aqui reivindicando aquilo que não nos agrada. O povo tem direito sim de protestar, de contestar e de reivindicar aquilo que não está conforme o seu agrado, principalmente quando é a maioria como o Brasil tem mostrado. Então, você que ainda não está desperto, você que ainda não acordou, é hora de acordar. Vem para cá, para a porta do batalhão, se você é de outra cidade, vá para a porta do batalhão da sua cidade ou vá para Brasília, porque 15 de novembro vai ser gigante!